Uma loja cheia de utensílios de cozinha e pra casa E não é a Ross Uma loja super completa, desde decoração, utensílios de cozinha, louças, copos Copa de cama, travesseiros, cobertores, mesa, sofá, luminárias, comidas e até coisa pra pet Tem de tudo mesmo pra casa Por exemplo, faqueiro da KitchenAid de 12 peças com afiador Que no Brasil custa R$1.500 e aqui R$50 Copo térmico de R$12, conjunto de talheres por R$15 Vários tipos de forminhas de gelo e, pasmem, olhe todas essas louças que não são de vidro Tem também uma variedade de descartáveis, caneta em gel e outros tipos de itens de papelaria Carrinho pra pet, várias opções de canecas temáticas Comidas e snacks variados como esses jelly beans de coquetel Chás super diferentes, azeites com preços ótimos e muito mais Essa rede de lojas se chama Home Goods E aí, gostou dessa dica? Então já me segue pra mais